Fala galera, tudo tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo do 4LiveGames. Bom, vou mostrar pra vocês aqui agora a lista completa das melhores matérias-primas necessárias para se adquirir o troféu. São 22 matérias-primas, sendo 8 comuns e 14 especiais, que a gente pega derrotando chefes e inimigos aí. Primeiramente aqui as matérias-comuns, eu vou mostrar pra vocês aqui a lista. Geralmente esse item aqui é o de primeira, geralmente a gente tem 5 categorias de itens aí, que é o normal, que é branco, o de qualidade, o superior e o de primeira. E também tem, falei de 4, o divino, mas não está nessa lista aqui não. Então, a gente precisa desses materiais comuns aqui, a gente precisa dos roxos aqui, que são os melhores materiais de cada um. Tamarragani de primeira, madeira, lingote, por aí vai. Como é que a gente consegue isso aqui? Muito dificilmente você não vai conseguir bastante desse item aqui. Provavelmente vocês irão conseguir bastante aí de qualquer um desse tipo. Mas só pra saber, esses materiais roxos aqui, a gente consegue desmontando armas e armaduras correspondentes. Por exemplo, tamarragani, madeira, lingote, geralmente a gente consegue desmontando armas. E o resto aí, laca, laca que a gente consegue desmontando elmos de primeira, geralmente é o que tem o nome roxo, né? Tira de couro de primeira a gente consegue ir desmontando braceletes. Aí por aí vai, tem o cozane de couro, tem o cozane de ferro também. E tudo isso aí a gente consegue ir desmontando armaduras. Se é outra maneira de conseguir, se não tiver armaduras pra desmontar, pra conseguir esse item, você também pode forjar aqui no ferreiro. E a gente necessita aí de matéria-prima da mesma categoria de qualidade inferior. Por exemplo, pra eu forjar aqui o tamarragani de primeira, que é o nosso objetivo, preciso, eu preciso seguir tamarragani superior e por aí vai. Madeira e por aí vai. Essas matérias-primas aqui são fáceis e praticamente vocês não terão problema nenhum pra conseguir. Bom, ah sim, eu não falei aqui, na categoria das comuns ainda, tem o divino aqui, ó. O que que acontece? A gente só tem acesso a fragmento divino, que é um dos materiais necessários, eu esqueci de mencionar. Lá no final do jogo, a partir do final do jogo, New Game+, a gente consegue armas aqui com nome verde, são equipamentos divinos. E desmontando esses equipamentos aqui, a gente consegue o fragmento, que é um dos materiais necessários também. Eu vou mostrar a minha lista ali, dos materiais que a gente pega derrotando monstros e chefes aí. Começando aqui pelo shift demônio, é um item bastante comum, a gente consegue derrotando aí os diversos... Diversos demônios aí, aqueles demônios comuns, pelo jogo todo, aqueles yocais normais aí. E cai bastante, por exemplo, eu tô com 117 aqui e nem avancei muito no New Game+, né. É, mecha de cabelo de yokai. Mecha de cabelo de yokai, a gente consegue daquelas mulheres voadoras lá. O nome do inimigo é algodão voador. E a gente também consegue aí em missões crepusculares aí. Tem uma missão da caverna aí, uma missão crepuscular da caverna, que a gente consegue essa mecha de cabelo aí. Aqui eu tenho a concha de capa, concha de capa eu vou até sair aqui. É aquele inimigo, a tartaruguinha que tem no cenário. A gente pode farmar aqui nessa missão aqui, ó. Achado não é roubado. Achado não é roubado. É essa missão aqui, ó. Na primeira região. Logo no início, a gente tem um inimigo desse aí. E geralmente é um inimigo que dropa bastante itens quando a gente mata. E ele costuma correr da gente no cenário. Costuma correr e se demorar muito ele abre um portal e vai embora. Voltando para os itens lá. Concha de capa. Língua retorcida. Língua retorcida é daqueles... Oni... Como é que é o nome? Oniucos? É Oniudos. Aqueles monstros gigantes lá que atacam a gente com a língua. Costela de Bengaza. Costela de Bengaza a gente também consegue em uma missão crepuscular aí da caverna. A mesma missão que a gente consegue também em Mecha de Cabelo de Okai. Pena de Corvo. Tem aqueles inimigos... Aqueles inimigos pássaros lá. Tem um cajado na mão. Eles são bem chatos. São inimigos comuns chatos, né? Eles costumam dropar aí. É um drop raro. E também a gente consegue em missões... Missões crepusculares aí. Em Males do Éter. Uma das missões crepusculares. Eu anotei aqui. A gente consegue uma... Uma dessa pena aí. Garra de Nui. Garra de Nui. A gente encontra aí... É um drop raro do Nui. Nui é o... Aquele... Aquele... Espécie de tigre de raio. Que aparece várias vezes aí no... Durante o jogo. Eu... Eu notei aqui umas cinco aparições dele. Ele aparece no primeiro... No... No primeiro mundo aí. Na missão a pedra espiritual repousa. Não tem como errar. É uma missão obrigatória. Ele aparece também lá na... Na... Na missão... O demônio do monte Hiei. Lá na terceira região. Ele aparece também nessa mesma missão. Só que crepuscular. Ele aparece na... Na última missão. Para quem vai... Fazer as missões do dojo aí. Do Omnium. Do... Que geralmente é o caminho da magia. Omnium. Ele também aparece. Ele é... Ele é o último chefe aí da última missão. E... Ele aparece também na última missão lá. É um dos quatro chefes lá. Bom... É... Continuando aqui. Presa de centopeia. A gente consegue lá... Derrotando a... A chefe lá da... Da maldição da mina de prata. Lá... Uma das primeiras missões... Lá da... Da segunda região. Casca de pata de aranha. A gente consegue lá na... Na missão lá onde tem várias aranhas. Aí tem as aranhas gigantes. Elas... Elas costumam dropar raramente. E... Também tem a... Tem a chefe lá. A chefe... Aranha lá. Que ela também dropa. É na... Qual região? É na terceira região. Lá no castelo de aranhas. Lá que tem essas aranhas. É... Pedra ocular de... Umiboso. Umiboso é aquele... Chefe aí. Parece um slime gigante. Lá naquela região marítima lá. Ele dropa raramente. Mas tem uma missão crepuscular. Que é drop... É... É... Que é uma missão baseada naquela fase lá do... Do... Umiboso também. Ahm... Pedra de tigre branco. Lá na terceira região. Lá na... Enfrentando... É... Aquele companheiro nosso que se transforma. Eu acho que é a terceira região. Se não me engano. E... Enfrentando. E também tem uma missão crepuscular que... Tem uma missão crepuscular que é um... Uma recompensa aí. É... Uma recompensa obrigatória que a gente consegue. Deixa eu ver aqui qual missão que é. É a terceira região. É o demônio de Monte Riei. Ela é a missão... Que aquele gato se transforma lá no tigre. É... Garra de Ogra. A gente consegue... Derrotando a Ogra aí. E também é uma... Naquela... Naquela fase da Ogra, né? Que é... Os Lírios... Como é que é o nome? Memórias... Memórias dos Lírios da Morte. Na quarta região. Aí tem a Ogra lá. E também tem uma... Uma missão crepuscular. Baseada nessa... Nessa missão aí que eu falei. Que é uma recompensa... É... Obrigatória. Osso... De cauda de gigantesco. É aquele chefe lá. Aquele esqueleto gigantesco lá. É um drop... É um drop dele. E... Escama de Orochi. É... Esse aqui a gente consegue ir lá derrotando o último chefe do... Do jogo. E... Eu acho que é... Se vocês enfrentarem... Ele pela segunda vez. Acho que é... 100% de drop. Eu não tenho certeza. Mas... Praticamente garantido aí. Enfrentando ele pela segunda vez. Vocês... Conseguem a escama de Orochi. Bom... É isso aí. Minha listinha aqui... Completou. São esses aí os itens que... São necessários para... Conseguir o troféu aí. De todas as matérias-primas. De todas as melhores matérias-primas. Espero que tenham gostado. Um forte abraço. Qualquer sugestão aí de... De vídeo. Pode postar aí nos comentários. E até a próxima.